Salve galera, Douglas Bolletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje tá eu aqui, meu amigo do Sniper, tá? Ele já tá lá do outro lado Pera, vou lá me encontrar com ele Eita Aqui ó, chegamos, salve cara, tamo juntos, dá um salve aí Dark Soldier, tá? Ele tá lá no clã 2, tá galera? É o clã 2, é se vocês quiserem entrar aí, tá galera? Pera, deixa eu me curar aqui primeiro Opa! Ajuda aí cara, o Sniper, moleque monstro Já vamos abrir esses baús aqui, tá? Pra gente conseguir bastante pontos Opa Eita Pera aí Morreu, vamos destruir esse daqui Opa Mano, tô precisando de comida Deixa eu pegar essas comidas aqui Esses canos Eita Pera aí, já que você não quer, eu quero, tá? Deixa eu comer aqui um barato aqui Pera Aê, show de bola Tá, e encher aqui o sangue Beleza Vamos colocar aqui Vamos lá, vamos que vamos, cara Vamos procurar outro baú Vamos procurar outro baú Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui esses itens Encher o sangue Pera aí Pera aí que eu vou te ajudar aí Pera aí que eu vou te ajudar Show de bola 50 pontos a mais aí Tá, galera? Ó, tem um atum ali Deixa pra você Tá Sendo que eu também Já já tô com fome Deixa eu pegar esses itens aqui Pra gente poder fazer alguma coisa Ah Uma aguinha Cadê a água É comida Eu já comi aquela Então eu tô Digamos que satisfeito Beleza Deixa eu fazer uma Será que já dá pra fazer uma picareta? Não Vamos pegar itens Quero que eu deixe uma coisa Pra você Hum Deixa eu ver Na próxima É se vier comida Se vier comida Na próxima HKKZ Vem pro comida Na próxima Só isso Só Tá Vamos Pegar uns itens aqui Ó Enche só sangue aí, cara Não vai encher não? Tá Você atrai Eu bato nele Morreu Agora nesse Vem Morreu Eita Cacetado Ele veio logo Arramado Puxa é doido Tá Vamos ver Eita Tá Batendo radiação Mas não tem Opa Ganhei uma arma Uhul Joguei Eu peguei uma arma Haha Cadê Eu peguei uma arma Estouro Peguei uma arma Caramba Que estudo Nossa Gostei Deixa eu já pegar esses itens Tudo Sim Show Sim Show Vou Vou até aguardar Eu vou criar um grupo No discord No discord Tá É Vou até levar Na base Oh caramba Aqui é mó difícil Vamos matar esse aqui Pra gente ganhar uns pontinhos Bora Vai matar Pra ganhar uns pontinhos Tá Show Show de bola Vamos dar uma farmada Por aqui Tem algum baú Tem algum baú aí Ah Tem um zumbi ali Vamos matar ele Opa Pegar mais uns itens aqui Tá Bora Deixa eu fazer uma picareta Aqui Primeiro Pera aí Aí Show Pera 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 Deixa eu Tô indo aí Pronto Bater no outro Agora Toma Toma Receba Que é seu Deixa eu Destruir a caixa Pera aí Deixa eu sair Dessa radiação Pronto Saii Vamos abrir a caixa Agora Pra ver o que a gente encontra Não vai querer pegar não Tá Vamos pegar esses itens aqui Opa Bichinho começou a correr ali Pera Não vai sem mim não Deixa eu pegar uns itens aqui Cantei Pra onde ele foi Ah Tem mais um zumbi aí Vamos lá Dá pra gente matar De boa Tá galera Olha lá Estouro O que que tem aqui O que que tem aqui Deixa eu comer essas É Deixa eu Coloque isso aqui As garrafas vazias Tem bastante garrafa lá Não vou levar essas Garrafas vazias Lembrou agora O Chaves Garrafas vazias Aqui eu acho Olha lá Vamos matar ele Toma Ele Suave Na nave Tá Deixa eu encher o sangue Mano Eu espero que esse barulho Que eu estou ouvindo aqui Não Não esteja atrapalhando Quer dizer Não esteja No vídeo Eu espero que não Tá Ó Beleza Aqui eu acho que já foi Então Tem mais nada Por aqui É Tem mais nada É Vamos Sair E Entrar De novo Deixa eu comer Deixa eu comer As frutinhas Aqui Tá Encher um pouco Do Beleza Vamos lá A gente vai sair Entrar do mapa Aqui Tá galera Não precisa Que já Não sei se vocês já viram Mas tem vídeo no canal Tá Que é só você sair do mapa Aqui Tá Ó Não precisa nem esperar Mano Você já pode até entrar Já Tá Já só E o mapa ele reinicia Tá galera Você não precisa ficar Indo de um mapa Para o outro E gastando energia Tá É só Sai do mapa Espera E entra Tá galera Beleza Entramos aqui De novo Tá Deixa eu encontrar Com ele Cadê você Opa Vamos lá Mas já matar ele Já viu Já correndo Já Eu também faria o mesmo Beleza Eliminado Vamos pegar Ele pegou Vamos Ver um zumbi Aqui Tá Esse aqui Ó cara Vamos pegar Esse aqui Receba Beleza Deixa eu ver Se tem alguma corda Tá Vamos Nesse aqui Agora Isso Receba o seu Opa Vem cá Que o seu Também tá aqui É Recebeu É de graça Ha Ixi Minha arma quebrou Vamos Opa Vamos ver O que Vem de bom Aqui Aqui Isso Pode ficar Com Os outros Peraí que eu vou Comer aqui Um barato Ah Vamos comer Eu preciso Fazer uma arma Peraí Peraí Eita Cacetada Ô doida Aqui O bicho tá aqui Tá Vamos lá Abrir o caixote Pegar esse aqui Show de bola Deixa eu sair Dessa radiação Eu tô precisando De madeira Peraí Não vai não Peraí que eu preciso De madeira Deixa eu ver se eu acho Madeira Deixa eu escrever aqui Preciso De madeira Aqui Achei Peguei já Madeira Vamos fazer agora A lança Show de bola Aí Beleza Ô caramba Vamos lá Vamos simbora Então bora Agora que esse aqui Nós dois Dá pra gente matar Com essa lança Aqui Tranquilo Né Tranquilepa Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar Esse ferro aqui Tá Pra poder Fazer ferro Lá Beleza Aqui Mais um zumbi Aqui Cara Vamos lá Matar ele Tome Porque O negócio É doido Tá Vou pegar Essas pedras Aqui Esse esquema De entrar e sair Do mapa Dá pra farmar Muito Tá galera Tá esperando eu Vamos lá Matar Tem zumbi ali Isso Bora então Tome ele Tome ele Isso Receba Agora no próximo Receba Olha lá Isso Vamos lá Estourar o caixote Estourando O caixote Galera Vamos ver O que vem de bom Aqui E o cano Altadura Pode pegar comida Eu tô com uma aqui Deixa eu colocar Essas altaduras Pra cá E fazer Mais umas Colocar aqui Só pra Deixar aqui O caminho livre Deixa eu ver Apagar esse aqui Que por enquanto Eu creio que não dá pra fazer nada Talvez com a recicladura Mas eu não tenho itens Pra recicladura Vamos matar esse aqui Tá facinho Tá bobeando Por aqui Vamos dar Chumbo nele Show de bola Vamos pegar aqui Aí é só um Esse paradrapo Você não quer Eu quero Deixa eu encher o sangue Show Agora vem cá Monstrão Vem cá Vem cá Que o barato É louco Vou fazer Opa É eu também Tô precisando Também tá Tá acabando O bom que aqui É tranquilo A farmadinha Tá Vamos pegar aqui Umas madeiras Ele tá me esperando Pra ir lá Não dá pra gente ir Assim do jeito que tá É Toma Beleza Vamos lá no outro Toma Isso Agora caixote Nossa Minha roupa já estourou Já Opa Abriu Caramba Mano Nossa Quase eu morro Velho Quase eu morro Nossa Perdi até o foco Aqui agora Não Nossa Perdi até o foco Eita Cacetada Tô gravando Nossa Me ligando bem Na hora do tom Mas que não seja Nada sério Deixa eu pegar aqui Fazer umas roupas Também Espera aí Deixa eu ver pra onde ele foi Ah Ele tá ali Beleza Então Ó Show de bola Então é isso Tá Deixa eu ver Vamos ver Aqui Vou pegar uns itens Mais uns itens aqui Pra gente fazer uma roupa Opa Resultou cheio de Vou ter que comer essas frutas aqui Fazer umas ataduras Cadê? Fazer umas ataduras Beleza Beleza Colocar aqui Ó Filha da mãe Pior que eu fiz atadura E não vai dar pra Eu fiz as ataduras E não vai dar pra fazer a roupa Ô Bicho Mas tá bom Mas tá bom Fiz uma camiseta Vamos limpar aqui Tá Limpar o local todo E eu vou finalizando o vídeo por aqui Tá galera Safa arrumada Olha que a gente A gente já conseguiu aqui Uma arma Tá Show de bola Galera Deixa só Eu vou sair do mapa Não tem mais nada pra cá Vou comer esse atunzinho aqui Deixa eu avisar aqui Que eu vou finalizar Vou finalizar O vídeo Dá um salve aí Dá um salve Para aí Dá um salve Falou galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu do sniper aqui Jogamos pra caramba Farmamos aí Ia trazer mais aí Pra gente ir na parte 2 Mas aqui foi só pra gente conseguir alguns itens Conseguimos uma arma E eu espero você no próximo vídeo Falou